Olá, crianças! Como você está? Você está bem? Sim? Sim! Muito bem! Today is Thursday, ok? Thursday. Muito bem! Então, olha só! Antes de começar com o conteúdo da nossa aula, aquela velha diquinha para vocês se organizarem, tá bom? Lugarejado, iluminado, silencioso, todo especialzinho aí da casa de vocês, tá bom? E qual é o material que nós vamos precisar para nossa aula de hoje? Nós vamos precisar do nosso livro, ok? Continuamos usando o nosso livro. E vamos lá? Estão prontos? Are you ready? Here you go! Pois bem, olha só! Antes de começar e dar... Começar, na verdade, não. Dar continuidade ao nosso conteúdo do capítulo 8, que foi o que iniciamos na aula passada de segunda-feira, vamos fazer aquela velha revisão, tá bom? Então, vamos lá? Review, ok? Review. The jungle é a unidade que nós iniciamos essa semana, certo? Muito bem! Então, olha só! The jungle, essa aqui é a imagem que nós temos no nosso livro, que vocês já entenderam que lugar é esse, que é a selva, que é o quê? Onde vivem os animais selvagens, the wild animals, ok? Então, the wild animals live in the jungle. Or, onde? Yes, the zoo. Muito bem! Continuos! Vimos aí os ambientes que esses animais que esses animais vivem, que é o que eu acabei de dizer, the jungle. Repeat, the jungle. Muito bem! Ou, the zoo. Very good! Gente, vocês se atentaram para uma diferençazinha entre esses dois ambientes? Vamos ver se vocês perceberam. Aqui na selva, esses animais vivem todos assim misturados. Claro, cada um vai ficar no seu lugarzinho ali, vai procurar o seu cantinho na selva. Mas tem algo que separe eles aí na selva? Não, né? Mas no zoológico tem. Vocês estão vendo aí, ó, que cada um dos animais tem o seu lugarzinho e eles não vivem livres, tá bom? Eles estão ali presos, tá? Ok? Perceberam isso? Muito bem! Então, ó, the jungle, the zoo. Very good! Wild animals. Vamos lembrar desses animais aí. Vamos lá, ó. Repeat with me, ok? Crocodile, crocodile. Lion. Lion. Elephant. 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 Giraffe. 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 Ripple. 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 Monkey. Monkey. Snake. 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 Very good! Continuos. Zebra. Zebra. Tiger. 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 Bear. 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 Wolf. Wolf. Very good! Então, olha só, esses são os wild animals. E o que é que nós vamos aprender na nossa aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos aprender a dizer o que é que esses animais conseguem fazer. Olha só, nós vamos aprender sobre o verbo can e os verbos de ação. Mas, professora, nunca ouvi falar nesse tal de verbo can aí. Vamos aprender hoje. Então, olha, antes da gente iniciar com o verbo can, eu vou colocar essa musiquinha aí da página 57 do nosso livro e vocês vão ouvir e acompanhar com o livrinho de vocês aí, tá bom? Can an elephant jump? No, we can't. Can an elephant fly? No, we can't. Can an elephant walk? Yes, we can. Can an elephant walk? Yes, it can. Elephants can walk. Stop! Can an elephant jump? No, we can't. Can an elephant fly? No, we can't. Can an elephant walk? Yes it can Elephants can walk ба... B B B Estado! B bé Can an elephant jump? No, he can't. Can an elephant fly? No, he can't. Can an elephant walk? Yes, he can. Elephants can walk. Muito bem. Gostaram da música? Bem legal, não é? Olha só, vamos analisar ela um pouquinho aqui. Can elephant jump? Olha aí o tal do verbo can aqui. Can. Estão vendo? Muito bem. Bem, observem também três coisinhas. Olha só. Acho que vocês já viram também lá em língua portuguesa sobre os três tipos de frases, não já? Frases, quais são eles? Frases afirmativas, frases negativas e frases interrogativas, não é? Pois bem, em inglês nós temos também esses três tipos de frases. Frases afirmativas, negativas e interrogativas. E nós usamos esse verbinho can aí nesses três tipos de frases que nós encontramos aqui na nossa música. Eu vou já mostrar para vocês, tá? E esse verbo can, gente, em cada frase ele vai ter um jeitinho de aparecer, certo? Que eu vou mostrar para vocês. Mas antes de mostrar isso para vocês, voltemos aqui a nossa musiquinha. Vimos aqui que tem o verbo can, não é verdade? Ele está aí. Nós temos aí can elephant jump. Nós temos outra palavrinha aí que talvez vocês também não saibam o significado dela. Qual é? Jump. Não é verdade? Ela é fonte, vocês já conhecem, vocês já sabem. Mas e jump? Jump é um dos verbos de ação que também vamos aprender na nossa aula de hoje. Jump, ok? Guardem aí esse verbinho. E professora, o que é que essa pergunta está fazendo? Que pergunta é essa? O que significa? Como é que eu sei que é uma pergunta, uma frase interrogativa? Por conta do ponto de interrogação. Certo? Muito bem. E olha só, ele está perguntando se o nosso elefante, se o elefante consegue pular. Ele pode pular o elefante. Aí o que ele responde? Não, ele não pode pular. Olha o verbinho Ken aí aparecendo na frase negativa. Olha aí. Ele está igual a esse aqui? Não está igual, não é? E nem está no mesmo lugarzinho. Vou já explicar isso para vocês. Aí ele pergunta depois se o elefante, ó... E o que significa esse verbo? Fly é outro verbo de ação que também vamos aprender o significado dele hoje na nossa aula. E ele está perguntando se o elefante consegue, ó... Fly. Can elefante fly? Aí ele diz, ó... No. É can't. Ok? Can't. Mais uma vez o can aparecendo aí na frase negativa. Aí depois ele pergunta... Can elefante walk? Aí, olha só. O walk. O que será o walk? É outro verbo de ação que vamos aprender o significado dele na nossa aula de hoje também. Aí, agora sim, o elefante, ó... Yes, it can. Ok? Olha o verbo can aparecendo na frase agora o quê? Olha o pontinho final dessa frase. Então, nós temos uma frase afirmativa. Olha aí ele aparecendo na frase afirmativa. Ele está igual aqui na frase negativa? Não, né? Olha como é diferente, mas, ó... É o mesmo verbo, tá bom? Nós vamos ver já já isso. Então, olha só. O elefante can walk. Elefante can walk. Vamos descobrir o significado dessas palavrinhas aí misteriosas que tem na nossa música? Vamos lá? Pois bem. Antes de entendermos os verbos de ação, vamos entender um pouquinho sobre o verbo can. Esse verbo, gente, ele é uma palavrinha, um verbinho auxiliar da língua inglesa que servem para a gente usar quando vamos falar sobre habilidades e capacidades. Habilidade de praticar uma ação, habilidade, a capacidade de concretizar uma tarefa, uma atividade. Como, por exemplo, quando dizemos que nós conseguimos, que nós podemos correr. Eu posso correr. Eu consigo correr. Então, no inglês, nós usaremos o verbo can para falar isso. Quando nós vamos dizer que nós... Eu não consigo voar. Vocês conseguem voar? Não, né? Então, eu não consigo. Eu não tenho a capacidade de voar. Eu não tenho a habilidade de voar. Então, eu usei também. Na língua inglesa, eu também vou usar o verbo can, só que na sua forma negativa. Certo? E aí, é o significado dele. Olha o que ele significa. Poder conseguir. Quando eu estou me referindo ao quê? Habilidade e a capacidade. A habilidade de praticar uma ação. A capacidade de praticar uma ação. Ok? Vamos voltar para a nossa música. Ele perguntou. Can Elephant Jump. Olha só, gente. Quando nós vamos usar o verbo can aí, eu quero que vocês percebam esse uso do can na música, na frase. Olha só, a gente tem o verbo can na frase interrogativa, ou seja, na pergunta. Como é que eu sei que é uma pergunta? Por conta do ponto de interrogação. Muito bem. Então, olha só. Olha onde ele está aí nessa frase, nessa pergunta. Ele está bem no comecinho dela, não está? Então, sempre que nós vamos fazer uma pergunta usando o verbo can, ele vai iniciar a frase. Tá bom? Ele vai estar no comecinho dela. Tá? E ele está querendo perguntar o quê? Can Elephant Jump. Então, aí vocês já estão entendendo um pouquinho do significado de jump. Yes? Yes. Jump é o... Muito bem. Pular. Can Elephant Jump. Aí ele responde. No, it can't. Olha aí o can na frase negativa. Olha aí, ele está aqui negando, por isso que ele tem esse apóstrofozinho e o T, porque ele está negando. Can't. Aí ele diz no can't. Aí ele faz outra pergunta. Can Elephant fly? Olha só, fly. Can Elephant fly? No. E ele diz no at can't. Ok. E agora, can Elephant walk. Walk. Yes. Olha aqui a frase afirmativa. Yes. Agora eu só coloco o can no final. Na pergunta, ele fica no início da frase. Na negativa, eu tenho que colocar um apóstrofozinho e um T nele para dizer que é negando. E na afirmativa, eu coloco ele aqui, ó, no finalzinho da frase, após o sujeito dela, tá bom? Yes. It can. Então, sempre que vamos utilizar, falar sobre habilidade, capacidade de realizar uma atividade, uma ação, nós usamos o verbo can, ok? Na língua inglesa. Então, olha só. Vamos ver aí, ó. Olha aí, ele está esquiando, então ele consegue esquiar, ele pode esquiar. I can, ok? I can ski. E agora, ó, ele, ó, puf, bateu. I can't ski. Ele não consegue esquiar. Tá vendo? Afirmou. I can. I can't. Ok? Então, vamos lá, ó. No nosso livro, page 7, 57, desculpa. Look at the picture and read the sentence. Olha só, vamos observar aqui, ó. Elephants can walk, ok? Repeat. Elephants can walk. Elephants can walk. Olha aí. Now, repeat. Monkeys can jump. Monkeys can jump. Very good. Elephants can walk. Monkeys can jump. Ok? E olha só, vamos agora entender os verbos de ação. Porque quando vocês entenderem os verbos de ação, vocês vão conseguir juntar eles aí com o queno e formar as frases bem legal. Olha só, os verbos de ação são esses, ó. Olha o gatinho. Gatinho, ele fez o quê? Ele pulou. Ele pulou. Então, ó. Jump. Jump. Ok? Jump. Será que esse gatinho aí, ele consegue pular? Consegue. Ele pulou. Ele não conseguiu chegar na janela, mas ele conseguiu pular. Não conseguiu. Então, the cat can jump. Ok? Can jump. Não, olha só, essa ação. Que ação é essa? É caminhar. Então, ó. Woke. Woke. Jump. Jump. Woke. Woke. Repeat. Jump. Woke. Muito bem. Olha a próxima ação. Ih, vocês conhecem esse personagem aí. Muito bem. Tenho certeza. Quem é ele? O Woody. Muito bem. É o Woody. E o Woody está fazendo o quê? Qual é a ação que o Woody está fazendo? Ele está correndo. Ele está correndo para tentar pegar a fita e subir no carro. Quem lembra dessa cena? Eu lembro. Então, olha só, ele correndo aí para tentar conseguir alcançar o carro e voltar para o Andy, não é? Então, o Woody, ele está correndo. E correndo, a gente fala, ó. Run. Run. Ok? Run. Muito bem. E agora nós temos quem? Quem conhece essa personagem aí? Ah, é a Lily. Lily. E ela está fazendo o quê? Está nadando. Muito bem. Nadando. E nadando nós falamos, ó. Swim. Swim. Nadar. Swim. Correr. Run. Ok? Swim. Run. Run. Swim. Ok? Muito bem. E, por último, nós temos aí, ó. Can fly with me. Can fly with me. Ele está, ó. Vamos voar comigo. Ó. Ele está o quê, ó? Voando. Fly. Voar. Fly. Voar. Ok? Muito bem. Então, esses são os verbos de ação. Vamos só voltar rapidinho aqui para a gente rever os verbos de ação. Olha só. Jump. Jump. Walk. Walk. Run. Swim. Swim. Fly. Muito bem. Então, olha só. Which animals can jump? Which animals can jump? Quais desses animais aí conseguem pular? Apontem para mim aí na tela. Vamos lá. Apontem para mim quais são os animais que conseguem pular. Can jump. Apontaram? Muito bem. Vamos ver. Olha só. The lion can jump. Monkey. Tiger. Wolf. Very good. Which animals can run? Quais desses animais aí conseguem correr? Será que a cobra corre? Can snake run? Yes or no? No, it can't. Ela não consegue, não é? Vamos ver. Apontem para mim. Point for me. Point for me. Animals can run. Vamos ver. Tiger. Lion. Zebra. Muito bem. Which animals can swim? Qual desses animais aí vai conseguir o quê? Swim. Swim. Vamos ver. Point for me. Muito bem. Vamos ver. Crocodile. Muito bem. Crocodile. And snake. Ok? Let's press. Ok? Vamos lá. Page 58. Open your book. Page 58. E vamos responder aí essa questãozinha do nosso livro. Vamos lá. Vamos responder juntos, tá bom? Vocês vão me dizer yes ou no. E se for yes, vocês vão marcar um x aí no yes. Se for no, a resposta, vocês marcam um x no no. Ok? Let's go. Bem. Answer yes or no. Ok? Letra A. Letra A. Can hippos jump? Can hippos jump? Yes or no? No. Very good. No. Ok? Letra B. Can crocodiles jump? Can crocodiles jump? Yes or no? No. Very good. No. Crocodiles can't jump. Hippos can't jump. Ok? Letra A. Letra A. Can monkeys jump? Yes or no? Yes. Monkeys can't jump. Ok? Letra D. Can you jump? Can you jump? Yes or no? I can jump. I can. And you? Can you jump? Yes. Yes. You can jump. Ok? Very good. Muito bem, gente. Então, para a nossa homework, eu quero que vocês respondam aí a page sexy. and sexy to one, ok? Respondam a página do nosso livro e na próxima aula nós vamos fazer a correção dessa atividade. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, assim como eu gostei. E vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto